O encontro organizado por empresários da Zona Sul de Pato Branco reuniu dezenas de proprietários de empresas e moradores dos bairros daquele setor da cidade. Participaram o prefeito Robson Cantu, o comandante do 3º BPM, Tenente Coronel Heraldo, Capitão Benjamim, comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar de Pato Branco, o delegado-chefe da 5ª SDP, Dr. Helder Lauri e outras autoridades municipais. Durante o encontro, as autoridades explicaram as ações realizadas e os empresários, por sua vez, relataram não suportar mais a onda de crimes contra o patrimônio praticados por meliantes na Zona Sul. O empresário Francisco Gava disse que o encontro é apenas o começo de um trabalho. Um excelente pontapé inicial, porque até hoje nunca se mobilizou, a sociedade não se mobilizou em torno de uma situação que está caótica. Vamos criar também um grupo aqui no bairro para poder passar informação para a polícia. Tudo isso vai ajudar. Então, acho que foi um pontapé inicial, um excelente movimento. O que ficou claro nesta reunião, com mais de 100 empresários e moradores da Zona Sul de Pato Branco, é que a situação está insuportável. Os crimes contra o patrimônio têm deixado a população na Zona Sul sem dormir. E as autoridades locais afirmaram que vão buscar um aumento efetivo dos policiais em patrulhamento na Zona Sul para tentar resolver o problema o mais rapidamente possível. Para o Tenente Coronel Heraldo, comandante do batalhão, o encontro com a comunidade foi importante. Todos, de forma conjunta, devem procurar as soluções para melhorar os níveis de segurança do município. Pelo que podemos notar aqui, muitos boletins de ocorrência não são registrados. E a gente tem uma questão muito aberta em relação ao boletim de ocorrência, porque ele pode ser feito tanto na Polícia Militar, como na Polícia Civil, como através também de site, por computador. Então, não é uma coisa tão difícil assim. Talvez a sensação de que isso não vai dar um desfecho depois, talvez seja isso. Mas nós olhamos as estatísticas hoje em dia e nós vemos de 2020 a 2021 um decréscimo de 33% a menos no índice de ocorrência de roubos e furtos em Pato Branco. O delegado-chefe da 5ª SDP, Helmer Lauria, por sua vez, falou sobre o trabalho realizado na área, com a investigação de vários crimes que permitiram a identificação de algumas pessoas que estavam praticando furtos na Zona Sul. É importante nós ouvirmos o que eles têm para nos passar do que está acontecendo e também nós passarmos para eles um feedback do que nós estamos fazendo de investigação. porque nós temos vários boletins de ocorrência aqui nos bairros da Zona Sul referente a furtos que estavam ocorrendo recentemente e, porém, nós estamos investigando. Pessoas já foram presas pela Polícia Militar e nós precisávamos também passar esse feedback e entender também um pouco o lado deles. Em uma das investigações, se chegou à prisão de um casal que estava sendo responsável pela maior parte dos furtos e arrombamentos na Zona Sul, que agora, com a prisão, deve provocar uma redução drástica do número de crimes contra o patrimônio na região. Vários furtos nós já tínhamos identificado esse casal, inclusive nós estamos reunindo provas para dar andamento aos procedimentos, porque a Polícia Civil tem que reunir as provas para encaminhar ao Ministério Público. Esse casal foi preso pela Polícia Militar e hoje se encontram presos.